É pessoal, a situação não está muito boa para a Honda Brasil não, esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês que a Honda XRE300 vai voltar, mas não do jeito que vocês pensam e do jeito que a Honda gostaria, mas antes de tudo eu quero pedir para você já deixa o joinha aí, já deixa logo o joinha que vale a pena, você vai ver que vai valer a pena o joinha, já se inscreve no canal e assiste até o final porque esse vídeo aqui eu vou trazer uma informação que acho que poucos vão mostrar, vamos lá, vocês estão vendo alguns vídeos, alguns comentários de que a Honda voltará a vender ou produzir a XRE300 que foi descontinuada, ou a Honda parou a fabricação dessas motos há alguns meses, a própria Honda suspendeu as vendas, suspendeu venda de consórcio, venda à vista que ela já não vende há muito tempo, qualquer motocicleta e qualquer outro tipo de venda, financiado à vista, porque eles não fazem mais esse tipo de, só consórcio, mas nem consórcio eles estão vendendo mais, suspenderam a fabricação e a venda da XRE300, eu preciso contextualizar para vocês entenderem, claro, quem caiu de paraquedas e não está por dentro da situação hoje, e aí, toda a mídia especializada, os produtores e criadores de conteúdo, estão sugerindo que a Honda, com essa suspensão da XRE300, a Honda vai lançar uma nova moto para colocar no lugar da XRE300, e existem especulações da tal XRE300 Saara, que a gente ainda não tem nenhum tipo de confirmação, existe já um nome registrado pela Honda do Brasil, mas isso também não quer dizer nada, mas deduz-se que essa moto, ela será lançada em breve, e que este é o motivo da Honda XRE300 ter sua produção paralisada, e as vendas por consequência, e essa notícia, e essa notícia, me veio através de algumas fontes que eu tenho, fontes da Honda, e aí eu não vou dizer se é dentro da fábrica, se é, mas eu posso garantir que é da Honda mesmo, não oficialmente da Honda, o marketing, ou os meus queridos do pessoal lá do marketing, de relações públicas, que eu mando meu beijo, não, é da rede de concessionários, tá? Essas fontes vêm da rede de concessionários, mas são fontes internas, tanto que eu estou com dois documentos aqui, que me provam que realmente essa moto será retornada. Um desses documentos diz o seguinte, XRE300, retorno do faturamento. Interessante, né? E o outro documento, ele cita o seguinte, A Honda, ela parou a fabricação dessas motos e produção pelo motivo de um lançamento futuro dessa tal XRE300 Saara, que poderá vir com esse mesmo motor da CB300F, e logicamente eles pararam a fabricação da moto, porque, em tese, eles já estão com a nova moto em linha de produção, ou já nos ajustes finais para iniciar a produção, tudo isso em tese. Mas, gente, a Honda é a maior montadora, fabricante de motos do Brasil, detende 75% da fatia do mercado brasileiro de motos, é uma gigante, é a maior, mais de mil concessionários no Brasil. Então, por que que eles parariam a venda de uma das suas motos mais vendidas? Obviamente que um dos motivos seria um novo modelo. Só que a Honda, nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma defesa e uma crítica à Honda. Seguinte, em Dayatuba, 19 de junho de 2023. Eu tô gravando esse vídeo no dia 21 de junho. Eu recebi essas informações na segunda-feira, no próprio, no mesmo dia 19, segunda-feira. Eu tô lendo na quarta-feira, dia 21 de junho. Prezado concessionário, seguindo a nossa política de transparência junto à rede de concessionárias, informamos que retornaremos com o faturamento do modelo XRE300, ano modelo 2023, a partir de setembro de 2023. Porém, com volumes reduzidos a serem confirmados no mês de referência, através do sistema IHS. E o título desse documento é XRE, retorno do faturamento. Critério da distribuição inicial, setembro e outubro de 2023. Na distribuição inicial serão priorizados os atendimentos das operações de consórcio Honda, considerando os consorciados com status pré-contemplado. É de suma importância o seu compromisso em atender os clientes desta modalidade, bem como informá-los que, diante dos volumes reduzidos, o prazo de entrega poderá ser maior conforme abastecimento. Continuamos trabalhando com prioridade máxima para ajustar a normalidade dos volumes mensais, o mais breve possível. Pedimos o costumeiro apoio à rede de concessionárias para que orientem seus respectivos clientes quanto à indisponibilidade. Em caso de dúvida, entre em contato com seu consultor comercial. Atenciosamente, gerente geral de vendas. Duas coisas. Primeiro, pelo que eu soube com as minhas fontes de concessionários de Honda, essa situação do retorno não tem nada a ver com qualquer decisão da Honda de voltar a vender de fato a XRE300. Não tem nada a ver. Tanto que vocês estão vendo alguns comentários como se a Honda tivesse voltado, dado um passo para trás e retomado as vendas da XRE300. Não tem nada a ver. De acordo com as minhas fontes, que são os concessionários, alguns concessionários, não só não, alguns, a Honda retornou esse faturamento da XRE300 por uma decisão judicial. A Honda, por uma decisão judicial, tem que entregar essas motocicletas a alguns consorciados que já foram contemplados e que entraram como ação jurídica, solicitando a entrega das suas motocicletas. Então, este é o real motivo da Honda retornar, como eu li lá na primeira circular, retornar o faturamento da XRE300. Não tem nada a ver com dar um passo para trás e, sim, com uma decisão jurídica, de acordo com essas minhas fontes, uma decisão jurídica a favor de alguns consorciados que entraram com ações jurídicas contra a Honda, consórcio nacional Honda, para que as motocicletas fossem entregues e que o processo realmente não ficasse paralisado como a Honda paralisou, por esse motivo que eu citei anteriormente, pela mudança, provável mudança de modelo. Por isso que eles suspenderam o faturamento e todas as pessoas que já foram contempladas na XRE300, nesse modelo que era fabricado até pouco tempo atrás, todas as pessoas que já foram contempladas, que entraram com o processo, recebessem as suas motocicletas. Então, esse é o real motivo. A Honda está acatando uma decisão jurídica para que essas motos sejam faturadas para os consorciados contemplados. Está certo? Quando eu recebi essa notícia, inicialmente, eu recebi na segunda-feira mesmo, de várias fontes. Várias fontes. Todo mundo sabe que o meu WhatsApp é público. E essas fontes, que eu converso bastante, elas vieram com algumas informações, cada uma com informações conectadas, mas outras já vieram com outras informações no decorrer do dia. E ontem, dia 20, eu recebi a confirmação, que é o real motivo, que foi uma decisão judicial para que a Honda retomasse o faturamento. No dia 19, quando eu recebi essa informação, eu realmente pensava que a Honda tinha informado esse retorno, mas de uma forma genérica. Sim, XRE 300 será retomado o faturamento em setembro. Setembro, outubro, como foi lido aqui. Então, a Honda está preparando... Esse foi o meu pensamento inicial. A Honda está preparando os seus concessionários para retomar a produção das motocicletas no retorno do faturamento com o mesmo nome, XRE 300, mas sem dar o tal furo do nome Saara. Eu pensei assim. Só que outras fontes falaram comigo e eu rebati, dei essa minha tese. E eles disseram negativo. Não é isso. Foi uma ação judicial que consorciados, contemplados, entraram para que recebessem suas motocicletas, mesmo sendo uma moto já desatualizada. Porque vem uma moto nova, gente. Todo mundo sabe. Mesmo sendo uma especulação, até mesmo os concessionários, eles sabem que virá uma moto nova. Então, quando essas fontes... E foram várias que confirmaram isso ontem, no dia 20. Elas me confirmaram que era isso. Então, essa minha tese caiu. Essa minha tese de que as motos seriam uma preparação... Pode ser ainda, tá, gente? Pode ser realmente uma preparação da própria Honda do Brasil para a vinda dessa nova XRE, mas sem querer dar o furo do nome Saara. Mas, pelo que eu soube dessas fontes, não foi uma somente, foram várias. Sim, foi uma decisão judicial que faz com que a Honda do Brasil entregue esse modelo que, em tese, foi descontinuado para alguns consorciados já contemplados que entraram com essa ação jurídica. Aí vem o meu ponto em defesa da Honda. A Honda Brasil, ela sempre foi muito clara com os seus consorciados e com os seus concessionários em relação à suspensão da fabricação da XRE300. Eles fizeram todo o procedimento correto na comunicação. A Honda, nesse ponto, ela foi muito correta. Ela fez todo o procedimento de informação, de comunicação, mas, de fato, ela não informou aos seus consorciados o que seria feito. Tá, foi suspenso. Mas, tá, e o que vem depois? Eu vou ficar esperando? Isso, aí vem o erro da Honda. Isso gerou uma expectativa, gerou uma ansiedade com esses consorciados. E aí vem a Honda provando do seu próprio veneno, o consórcio. Hoje, a Honda, ela só vem de moto através de consórcio. O grande volume de motos da Honda são através destes consorciados, que pagam a motocicleta, pagam o consórcio, aguardam, e geram uma expectativa e uma ansiedade nessas pessoas tremenda. Diferente se as motocicletas estivessem sido vendidas à vista e entregues de imediato ou num curto prazo de ativação, no curto prazo, que é, geralmente, o que acontece quando você compra um veículo à vista. Você paga, você recebe. No caso do consórcio, você paga e você vai pagando as prestações, vai pagando lá os boletos do consórcio e você vai ser contemplado e, de acordo com a própria Honda Brasil, você tinha um tempo pra poder receber essa motocicleta e não era um tempo curto, era um tempo longo. E a Honda, ela tá provando do próprio veneno. Esses consorciados, e eu não tiro a razão deles, mas esses consorciados, eles estão ansiosos, eles estão com uma expectativa muito grande e não quiseram nem um pouco aguardar esse lançamento, essa nova motocicleta. porque, repito, a Honda, ela fez o seu papel correto de informá-los de que seriam suspensas as entregas da XRE antiga e deixou subentendido tanto pra nós, criadores de conteúdo, até mídia especializada, concessionários, deixou subentendido que viria um modelo para esse lugar da XRE 300 que nós deduzimos que seja uma XRE 300 Saara. mas para os seus consumidores, para as pessoas que já deram lance, para as pessoas que já deram dinheiro, para as pessoas que estão na fila, ficou vácuo. Eles receberam informação da suspensão da fabricação da XRE, mas não receberam nenhum tipo de informação do que viria a seguir. Então, esse, na minha opinião, é o ponto negativo e o ponto de erro da Honda. E esse tempo está demorando muito. A gente imagina que quando há uma suspensão de uma moto, pelo menos aí a Honda afirmasse 90 dias, ia dar algum tipo de posicionamento, desse prazos para as pessoas poderem acalmar um pouco essa ansiedade. E eu vou até mandar uma mensagem para o time da Honda. Hoje, nós vivemos num país de ansiosos. As pessoas, elas são imediatistas. As pessoas, elas querem para ontem, principalmente depois de tudo que aconteceu desde 2020. As pessoas ficaram mais ansiosas e vocês geraram uma expectativa muito grande em relação à nova XRE sem dar nenhum tipo de informação de quando essa moto viria. Então, vocês estão provando do próprio veneno. Minha sugestão, voltem a vender moto à vista. Voltem a vender moto financiada. Voltem a vender motos como vocês faziam antes, dando a opção dos consumidores pagarem à vista, levar a moto na hora e também fazendo o consórcio do jeito que vocês fazem. Mas eu preciso lembrar a todos vocês que estão me assistindo que consórcio é a pior forma de adquirir um bem. É a pior forma. Eu vou deixar minha playlist consórcio é uma furada para vocês verem a infinidade que eu tenho de argumentos para você nunca cair nessa cilada que é o consórcio. Principalmente o consórcio Honda. E aí a Honda, por fim, a Honda vai cair em duas situações muito perigosas. Primeiro, ela acatando e ela tem que acatar e atender voltando a fabricação e a produção dessa XRE que até então em tese seria descontinuada, ela pode correr o risco de deste consumidor, este consórcio que foi contemplado desistir. caso a Honda do Brasil lance nos próximos meses a nova XRE. Explico. Vamos supor que antes de setembro ou outubro eles já anunciem a nova XRE 300 Saara com visual diferente, completamente diferente da XRE antiga e que esses contemplados que exigiram o recebimento da XRE mesmo neste modelo antigo eles quando forem pagar a moto eles desistam ou quando for faturar a moto eles observam que foi feito um lançamento de uma moto mais atualizada mais interessante e eles simplesmente desistam. O que vai acontecer? A Honda fabricou a moto e retomou a produção da moto mas vai ficar com essa moto parada. Então ela pode ter um prejuízo ela pode e isso eu estou especulando gente eu não estou dizendo que isso vai acontecer porque a própria Honda Brasil ela pode gerar mecanismos para que essa moto fabricada ela esteja já vinculada àquele consorciado que foi contemplado ou seja moto sob demanda ela vai fabricar moto sob demanda isso é possível também então eles não vão ter nenhum tipo de prejuízo mas é possível que se a nova XRE seja anunciada nesse período enquanto eles estão fabricando as motos faturando alguns consorciados já contemplados desistam e a Honda já retomou o processo de fabricação dessas motos antigas isso pode eu estou dizendo pode não vai mas pode gerar um prejuízo para a Honda e repito a Honda está provando do próprio veneno somente vendendo consórcio esse é o veneno que a Honda prova o próprio veneno e aí vem o segundo ponto em relação aos consorciados e aí vem a minha mensagem a você consorciado tenha paciência não seja ansioso eu imagino que existam consorciados que realmente tem uma necessidade de receber a moto neste momento eu entendo por uma questão de trabalho necessidade e já terem feito planejamento para ter esta motocicleta isso eu entendo mas para você consorciado que não tem essa pressa que não tem essa necessidade imediata como eu entendo que algumas pessoas precisam do veículo por uma necessidade de deslocamento ou trabalho mas para você consorciado que não tem essa rapidez essa necessidade imediata aguarde aguarde vai valer a pena mesmo que com certeza você pague um valor a mais porque geralmente é isso por isso que consórcio não presta consórcio a pior modalidade porque a Honda acaba lançando o produto melhor e a sua carta de crédito é inferior porque o modelo atualizado não virá no mesmo preço do modelo anterior então você vai ter que pagar uma diferença mas ainda assim vai valer a pena porque esse modelo novo em tese será muito melhor do que essa XRE já lançada então pare reflita para você que consegue e pode aguardar não seja ansioso não adianta ter essa pressa porque a Honda com certeza nesse modelo atualizado ela vai colocar um valor acima e esse modelo será uma evolução da XRE então essas pessoas que entraram com a ação elas estão no direito delas e por diversos motivos elas realmente elas fizeram essa ação porque elas querem receber o seu modelo afinal de contas eles foram contemplados mas você consorciado que já foi contemplado que eu sei que está aguardando ansiedade está forte expectativa lá nas alturas tenha paciência a Honda vai lançar um produto com certeza muito superior a essa XRE antiga então fica aqui minha sugestão aguarde tenha paciência esse produto que a Honda vai lançar será superior a essa XRE que em tese foi descontinuada certo pessoal deixa aí seu comentário quero saber o que você pensa sobre isso quero mandar o meu beijo ao time da Honda time de relações públicas vocês estão aqui convidados a virem aqui caso vocês queiram também me mandar alguma nota para que eu leia dando algum tipo de resposta direito de resposta a isso aqui caso não seja nada disso caso vocês queiram falar qualquer coisa vocês sabem que a porta aqui desse canal está escancarada para vocês da Honda eu tenho muito carinho pelo time de relações públicas que eu mando meu beijo de novo mas eu vejo como dois pontos a Honda ela fez um trabalho de comunicação correto mas incompleto deveria ter não deixado essa brecha em relação aos seus consorciados já contemplados que realmente precisam ter um posicionamento de quando vão receber suas motocicletas e aos consorciados terem um pouco mais de paciência em relação a esse novo modelo mas eu entendo que esses consorciados que entraram com a ação eles precisavam da motocicleta por necessidade por necessidade de trabalho de deslocamento afinal de contas eles pagaram por isso é isso deixa aí seu comentário um grande beijo e esse retorno da XEE não tem nada a ver com saudade e sim por imposição jurídica tá bom? beijo pra vocês não tem nada a ver não tem nada a ver não tem nada a ver